Chainsaw Man, episódio 9, temporada 1, né? Seguimos aqui com as análises semanais desse anime que vem, dessa vez, nos contar de uma maneira um pouco mais direta as suas intenções, né? Finalmente pra alguns, pra outros não tanto, né? Eu, por exemplo, prefiro as coisas mais no ar, mais jogadas, mas também eu achei esse episódio legal de uma maneira diferente, eu diria de uma maneira diferente do que eu vim achando. Por favor, antes de comentar e julgar o meu trabalho, julgar o meu texto, sempre leia o primeiro comentário do vídeo, por favor, sempre leia o primeiro comentário, até também pra questão de spoilers e não atrapalhar o destino das outras pessoas que forem consumir essa obra, tá? E eu tenho um recado importantíssimo, é um pouquinho longo, mas é importantíssimo, como eu disse. Eu tenho pra mim que esse texto vai ser um pouquinho mais encabulado, né? Mais tímido da minha parte. O motivo é porque eu encontrei muita gente nos quatro dias que eu passei na CCXP 2022 e várias, várias pessoas citaram e agradeceram as resenhas que eu venho fazendo de Chainsaw Man e também outras que eu vim fazendo, né? Como Endor, por exemplo, Caso do Dragão e etc. E isso tem dois efeitos em mim. Um efeito é que me deixa ciente de que eu tô falando pra diversas pessoas. Esse número frio aqui do YouTube acaba ganhando rosto e daí eu fico um pouco mais envergonhado. Um segundo efeito é que também me gera um senso de mais responsabilidade, né? Não que eu não tivesse antes, não é isso. Mas é uma responsabilidade que muda quando, por exemplo, você vê uma pessoa falando contigo e se colocando a chorar depois de trazer uma citação de algo que eu falei aqui em um desses vídeos. Então, assim, me dá um senso maior de cuidado, me dá um pouco de medo, é evidente, mas a responsabilidade, ela vai pra um outro nível. Não só a responsabilidade no que eu falo, mas eu tento, de alguma maneira, imaginar como que as pessoas passam a receber, tá? O fato é que eu passo muito tempo só no meu estúdio, lendo meus livrinhos, né? Como eu tava justamente fazendo agora, ó. Lendo esse daqui do Bichurran, que é a expulsão do outro, muito bom. Inclusive, pra tia é só menos. Mas, enfim, eu acho que quando eu voltar pro meu casulo, meio que o ritmo anterior, ele vai tornar e as coisas vão entrar no eixo normal que vinha tomando. Mas sempre diferente, sempre com esse empilhado a mais de experiências e por isso também, como eu já vim dizendo, de responsabilidade. Ou talvez tudo isso seja pra dizer o que eu já disse, que é capaz desse texto ser mais tímido ou uma merda. Eu não sei, porque eu tô escrevendo isso antes de escrever o texto e eu respeito muito o fluxo das coisas. Então, não vou retirar caso o texto, eu acho, que seja interessante. Mas fica aí o adendo gigante, tá? Peço desculpas em antemão e muitíssimo obrigado pelo carinho gigante que eu recebi aí nesses quatro dias de CCXP. Não recebi nenhuma crítica, apenas elogios. O que tem alguma coisa errada acontecendo. E um detalhe, os fãs de Andor e Chainsaw Man me abordaram todos de um jeito muito diferente. De um jeito não só mais agradecido, mas também uma aura diferente, um sentimento diferente, né? Ah, eu também tenho que agradecer, eu anotei aqui o nome dele, ao Caio Nomichi, que ele tá reagindo. Isso eu recebi de outras pessoas, que ele tá reagindo a esses vídeos, não sei se todos, não sei se reagiu a um só, em sua live na Twitch, né? Então, ao Caio, que vem apresentando meu trabalho pra outras pessoas também, muito obrigado, inclusive, uma das pessoas que me encontrou, citou você, que chegou até mim a partir de você. E fica aí o agradecimento. E agora, vamos lá ao que realmente interessa. Demorou um pouquinho, mas a Makima, ela finalmente entrou no jogo de fato, né? Curioso o conceito de que, pra um entrar, o outro precisou sair. Percebem isso? A Himena, ela deixa a partida, e a Makima, ela assume aí esse posto. O protagonismo da vez é literalmente dela, 100% dela. E traz também essa sensação em suas ações de que, pra um entrar, o outro tem que sair, e vice-versa. Uma vida por outra, uma vida por uma vida. É assim que ela age, né? É assim que seus poderes, eu não sei se posso chamar assim, o seu poder, uma espécie meio de voodoo, age, né? Se manifesta. Do alto de seu domínio, ela literalmente explode um corpo em troca de outro. E talvez por isso ela nunca apareceu tanto, né? Talvez por isso ela nunca tenha sido tão efetiva como foi aqui nesse episódio. A questão é, a partir disso, saber quanto que verdadeiramente vale uma vida pra Makima. Não as vidas comuns, que isso aí tá claro que ela ignora. Quanto que vale, de fato, uma vida pra esse personagem? E quanto que vale a sua vida dentro desses objetivos, né? Porque eu vou me apegar muito à questão do voodoo, mas eu não sei se é propriamente isso. Mas a questão do voodoo, você também perde partes de você. O quanto que ela tá perdendo ao executar essas ações. É isso que eu acho que a gente vai, aos poucos, descobrir. Eu tenho fortemente uma sensação aqui, nesse episódio, de hierarquia. Hierarquia do ponto de vista piramidal, do ponto de vista vertical, mas também do ponto de vista alegórico, com relação a domínio e controle, que eu já venho falando há tantos episódios. E fica claro aqui que a Makima, ela tem isso no seu cerne. No cerne, né? Na essência da sua personagem. Deixa eu explicar isso com calma. A Makima, ela teve que subir pra usar o seu poder. Aqueles que estão aos pés, estão vendados. Estão ajoelhados e vendados. Não sabem, então, o que farão, mas mesmo assim, fazem. Porque o primordial dessa personagem é o jacho desse controle aí, que eu já venho falando há algum tempo. E não se controla de baixo pra cima, né? Aparentemente, se controla das castas superiores, de cima pra baixo. Tanto por uma questão pragmática, digamos assim, a questão de alcance, talvez, mas também por uma questão alegórica, né? Quem tá em cima, vê o todo. E aí, quem são os humanos que morrem pra outros tantos explodirem? Parece que não importa. Tien Salme não parece ser sobre os comuns. Sobre a gente, né? Sobre eu, você. Makima e os demais não parecem se importar com esses ditos normais. Eles fazem o que fazem, porque são caçadores de demônios, enfim. Eu não vi em nenhum momento uma tentativa de controle de danos, ou até mesmo de sensação de heroísmo. Pelo menos não apareceu. Pode até ter, mas pelo menos ainda não apareceu. Eles aparentam ser de uma certa casta diferente, né? De um certo nível diferente dos normais. E assim, a Makima aparenta ser de uma casta diferente daqueles que já são dessa casta diferente. De novo, não dá pra controlar de baixo pra cima. Por isso, ela sobe. Por isso, na vida, tantos outros sobem pra controlar. Em um dado momento, um agora ex-funcionário pergunta se ela sabia de tudo. Ora, eu acho que ela sabia. Não sai da minha cabeça o primeiro episódio, tampouco o episódio do jantar. No primeiro, ela chega precisamente depois do Denji agir. E tá ali totalmente desgovernado, né? No do jantar, ela chega precisamente quando a turma ia embebedar o Denji e talvez trazê-lo mais pro lado deles. Saber mais sobre ele, quem sabe? E os antagonistas aqui, por exemplo, sabem muito mais sobre o Denji do que a gente e do que seus companheiros. E a Makima, evidente, também sabe, mas, aparentemente, não quer que os outros saibam. Senão, ela não teria se exposto tanto, talvez se sacrificado tanto, ao subir no templo e executar suas ações. Durante tudo isso, o mais bizarro é perceber como ela não abre mão de um sorriso cerrado, com a sensação de que ela tá num processo e não na adaptação de ações. É isso que me deixa transtornado com essa personagem. Ela tá subindo, é evidente, e ela tá subindo dentro do seu espaço, dentro da sua própria casta. E ela faz isso, literalmente, para explodir os corpos dos inimigos. Mas, alegoricamente, ela sobe dentro da corporação. Agora, ela assumiu um setor inteiro, né? E aí sim, pra ter mais controle, pra conseguir executar mais as suas ações. E, pasmem, usar novos corpos sem necessariamente precisar que eles digam o nome que ela vai arrancar a vida. Ou seja, é como se ela não precisasse usar o seu poder pra, de fato, o seu poder ser utilizado. Faz sentido? Ela tira tantas vidas com os seus lacaios que ela não precisa ela fazer lá os... os Gary Gary lá, né? Fazer lá os DJ dela lá. Os corpos que ela usa, Denji e Aki, por exemplo, são controlados por natureza. Por eles mesmos, né? São controlados pela sua vingança, pelos seus objetivos mais íntimos. Eles não precisam de uma venda. Não precisam do pedido. Eles fazem porque, assim como a Máquina, claramente se enxergam como superiores a vários outros. Seja os demônios, seja os civis normais. E aí essa ideia de ver a confusão de cima sempre vai dar uma sensação de que é fácil resolver o problema. Se um jogador de futebol visse o jogo por um drone, certamente ele seria um jogador mais eficaz. E é por isso que os ricos sobem em seus arranha-céus. Eles sobem pra, metaforicamente, ficarem no topo da pirâmide, usando de seres vivos contra outros seres vivos. A base sempre vai ser maior, porque é a base que segura a pira, esse fogo quase invisível que comanda a sociedade, fingindo que a base tem alguma serventia pra além de ser suporte. E é interessante observar como hoje, e eu tô até trazendo aqui o bichurran rapidinho, como hoje, mesmo a base começa a ter ações diferentes. Então, será que... Eu não sei se isso vai ser trazido pra atenção. É tão atual que me parece que sim. Tem uma citação que diz aqui, ó. O aperto do botão que faz com que uma bomba exploda se iguala ao aperto do botão da câmera, ou seja, da denúncia, né? Terroristas habitam no imaginário, pois a realidade que consiste em discriminação e ausência de esperança não é mais digna de viver. A realidade nega a eles toda gratificação. Isso aqui é importantíssimo. A realidade nega a eles toda gratificação. Por que é que eu tô trazendo isso? Se Chainsaw Man tá discutindo esse lance dessa pirâmide, esse lance desse controle da Makima, necessariamente, ele vai ter que inverter as percepções. Senão ele vai entregar o óbvio. E hoje, nós não estamos vivendo o óbvio. Nós estamos vivendo em uma sociedade que algumas fagulhas dessa base da pirâmide conseguem fazer a pirâmide estremecer. Daí, por isso, eu acho que o Denji, ele sai tanto de protagonismo. Ele sai porque ele precisa ser trabalhado pra voltar. Eu vou explicar isso melhor, tá? A Makima, nesse episódio, ela não anda, né? Ela desfila. Ela não grita. Ela age aveludadamente. A voz, ela sussurra. E nisso, rapidinho, o japonês fica lindo, né? Parece que precisa ser em japonês pra essa personagem atingir o seu potencial. Esse sussurro do japonês parece muito mais potente do que o sussurro de línguas anglo-saxãs ou latinas, até. Mas, enfim. As mãos delas, fazendo lá uma espécie de vudu, deslizam com leveza. Ela corta a vida de uma pessoa como corta uma manteiga com a faca quente. Por quê? Porque ela tá no topo. E no topo é mais fácil de ver o jogo ou de manipular o jogo, se é que você me entende. Pobre Zack, Denji, Rimeno. Essa garotinha que teve um novo protagonismo aqui que eu não esqueço o nome. Na verdade, que eu nem sei o nome ainda, porque eu não pronuncio tanto. Porque são eles que verdadeiramente sangram na luta, né? O que me faz questionar. Como estão os civis dentro disso tudo? Por que o sangue passa por eles como o vento passa por nós, como se fosse uma brisa do dia a dia? Ou seja, sem afetar tanto. Por que não sentimos que esse vento carrega com ele cheiros e fragmentos de lutas que não lutamos, mas de alguma maneira nos afeta? Nessa pirâmide, que a Makima tá evidentemente cada vez mais no topo, onde é que nós estamos e onde estão os caçadores? Porque isso é fundamental pra gente entender as intenções de mostrar o tal dessa hierarquia. E essas são perguntas porque eu não sei responder. E no final, é isso que esse episódio foi. Se no episódio passado a série se iniciou de fato, esse episódio colocou todos os incidentes incitantes pro segundo ato ter estofo de fato. Ou seja, ter carne, ter essência. Histórias, filmes e séries são basicamente duas coisas. Isso que ele tá dizendo é o Aran Sok, não sou eu, tá? Intenções e obstáculos. Uma pessoa tem intenção e aí vem os obstáculos. Pronto, fim, acabou. É o roteiro. Isso é o roteiro. As intenções de Makima, elas começam a ficar mais claras. Ela quer mais. E o motivo? Não sabemos, mas também não importa. Os obstáculos ainda parecem poucos, frágeis pra ela. E creio que isso virá, acho que, à tona, a partir de agora. Caso contrário, não faz sentido gastar tanto tempo de protagonismo com essa personagem. E suponho, nada disso vai valer para ela em si. E aí é que eu volto aqui o lance do botão. Ela pode até apertar o botão da grande destruição. Mas nós podemos apertar o botão de uma câmera que vai fazer uma denúncia ou uma ação tão forte pra sociedade quanto. Se nós formos o Denji nessa história, o Denji pode apertar esse botão tão forte quanto da explosão de uma bomba. Então eu suponho que esse protagonismo dela vai valer para o Denji mais cedo ou mais tarde. Vai valer pra ele. Personagem que ainda está no vazio, porque só dá pra preencher o que não está preenchido. Uma vida pela outra, é o que se fala, né? Ou seja, foi a Himeno pro Aki ficar. Se o Denji não pode ir, porque ele é título, é o personagem título. Quem se vai pra ele ficar? O Aki? Não sei. A Power? Não sei. A Makima? É capaz. Eu duvido, mas isso não me surpreenderia, porque eu definitivamente não confio mais que protagonismos trocados nessa série são à toa. Assim como eu não confio no sorriso falso da Makima, que sabe muito mais do que eu, do que você e parece até mais do que os roteiristas. Minha curiosidade por ela se balança entre ódio e admiração. O tempo inteiro, fica lá. Ódio e admiração. Não tem muita coisa nessa balança. Quanto mais ódio, mais a história avança. Quanto mais a admiração, mais eu temo por como a história avança. Eu não vou explicar isso, porque tem um motivo de eu utilizar muito bem essas duas palavras, eu escolhi com muito carinho, tá? Deixo pra vocês aí, e como tem pessoas reagindo ao que eu tô fazendo, deixo pra que vocês construam com a sua audiência. Por que que eu temo como essa história avança? Joguei, tá? Esse episódio foi ágil, a trilha foi bruta e as revelações foram diretas. Eu gosto quando o Chainsaw Mano consegue ser sutil, mas vale demais quando ele se põe à amostra e diz, talvez eu seja só sobre sangue, ou pelo menos só por hoje. O grande lance é que esse sangue vale uma vida. E aí, quando ele vale uma vida, a gente não pode passar de maneira fugaz por esses assuntos. Assim como aconteceu com a Himena e com o Muaki, né? A gente não pode passar, como o episódio da vez não fez, eu não posso passar de maneira fugaz pela morte da Himena, que acredito sempre vai voltar à tona, talvez. E aí eu pergunto, já que a gente tá falando de sangue provenientemente de vida, qual vida vale mais nessa história? É uma pergunta, de novo, porque eu não sei a resposta. E eu só quero saber quando eles quiserem me dizer. Parece que se vier antes, antes de vários acontecimentos, antes de muita coisa que o episódio precisa tratar, não vai ter o mesmo peso. Pelo menos é isso que eu julgo. Por isso que eu pego aqui o meu chazinho, e eu espero com a calma de quem já teve muita pressa nessa vida, e por isso eu ando tranquilamente, muito, muito devagar. No mais, um forte abraço em vocês e um bom chá. A gente se vê semana que vem e tchau. Do chazinho foi legal. Não tava previsto não e eu tava com vontade de tomar o chá. Ainda bem que eu disse, porque o texto ia terminar bem ali, ó. Não vai ter o mesmo peso. Aí ia ficar mó paia. Com o chazinho ficou legal. E se vocês estiverem vendo isso, é porque o editor deixou. Não vai ter o mesmo peso. Obrigado.